Gente, hoje nós tivemos o julgamento de um dos temas mais importantes do direito previdenciário brasileiro. Vejam, o que estava em questionamento era o tema 327, que queria saber o seguinte, constitui início de prova material o exercício de atividade rural, a documentação em nome do cônjuge que o qualifica como empregado rural para fins de concessão de benefício previdenciário na condição de segurado especial. Eu vou traduzir tudo isso para vocês. Em resumo, questionava-se basicamente o seguinte, imaginem a seguinte situação, o marido é um trabalhador rural, logo, um segurado especial. E isso acontece muito Brasil afora, notadamente nos lugares mais remotos, mais afastados, como o Nordeste. Do marido ser um trabalhador rural, trabalha, por exemplo, em uma fazenda, exerce a sua atividade rural. A sua esposa, o seu cônjuge, mora com ele no meio rural, entretanto não está empregada formalmente. É uma dona de casa no meio rural, ou seja, é a mulher desse trabalhador rural. Essa pessoa não tem direito ao benefício previdenciário somente porque ela não exerce a atividade rural, nem tem documentação em seu nome que comprove que ela é uma segurada especial. Como que essa pessoa fica? Essa pessoa fica amíngua quando dá velhice? Não. Foi exatamente isso que se decidiu na data de hoje. Vamos para outra tela para vocês acompanharem o processo. Julgamento aconteceu hoje, dia 6 de novembro de 2024. Conhecido o recurso e não provido, não foi aceito o recurso no seguinte sentido. Quando o marido tiver documentos que comprovem que ele era um segurado especial, ou seja, um trabalhador rural, a sua esposa, a sua mulher, o seu cônjuge, pode utilizar-se dessa documentação como início de prova. E isso depois, sendo corroborado, confirmado por prova testemunhal, ela pode pegar, por exemplo, uma vizinha do meio rural e dizer, olha, de fato, ela trabalhava com o marido ou cuidava da casa enquanto o seu marido, o seu cônjuge, exercia as suas atividades. É exatamente isso. A partir de agora, essas donas de casa que tanto merecem, recebeu essa proteção judicial. Por quê? A TNU, que é a Turma de Uniformização, e eu estou deixando o processo aí para vocês acompanharem, tudo bem? Decidiu, ao julgar o tema 327, de extrema relevância para quem trabalha na área rural, que essa mulher pode sim utilizar essa documentação do seu marido para iniciar as provas, para iniciar a comprovação de que ela também é uma segurada especial e, portanto, tem direito a uma aposentadoria. Essa decisão da TNU, que reconhece a documentação em nome do cônjuge ou companheiro, que o qualifica como um empregado rural, dizendo que pode sim ser utilizada, ou seja, essa documentação serve como início de prova material para a concessão de benefício ao segurado especial. Uma decisão digna de ser repercutida aqui em nosso canal, o canal que trata dos temas mais relevantes do direito previdenciário, nós não podíamos deixarmos de repercutir essa decisão que, a partir de agora, facilita a comprovação da atividade rural para esposas e companheiras, notadamente, de trabalhadores rurais. Nós sabemos que muitas das vezes trabalham junto, essas esposas trabalham juntos com seus próprios maridos, entretanto, não tem o registro próprio dela, elas não são registradas. Eu conheço muitas situações, no momento em que eu gravo o vídeo para vocês, eu estou no interior da Bahia, mas interiorzão mesmo. Estou gravando o vídeo em uma quarta-feira, conforme aparece aí para vocês, dia 6 de novembro de 2024, uma quarta-feira, esse final de semana eu estava em contato com algumas pessoas em um povoado, no meio rural, que preenche com perfeição esses requisitos, que podem ser utilizadas, aquelas mulheres que ali estavam, se amolda com perfeição a essa situação. Qual seja, os maridos são contratados para ir trabalhar em fazendas, por exemplo, vamos pegar aqui um vaqueiro, e lá tinha um vaqueiro onde eu estava, que mexe com gado e etc. A mulher dessa pessoa somente o acompanhava, ela própria não tinha uma atividade contratada, ou seja, o fazendeiro não a contratou para exercer atividade. Entretanto, ela estava juntamente com o seu marido. Isso daqui, gente, se amolda com perfeição a essa mulher. Ela própria não tem um registro como trabalhadora rural, não tem o seu registro próprio, mas o seu marido tem a documentação que o qualifica como trabalhador rural. Portanto, a partir de agora, essa pessoa pode utilizar a documentação do seu marido como início de prova material. E bastaria aí, portanto, arrumar alguma testemunha, e no exemplo que eu dei para vocês, lá estava cheio de gente que poderia corroborar a versão dessa pessoa. Uma decisão digna, como eu disse, de ser repercutida aqui em nosso canal. Por quê? Ela facilita, a partir de agora, a comprovação de atividade rural para esposas e companheiras de trabalhadores rurais que muitas das vezes trabalham juntas, né? Ficam ali junto do seu marido, mas não tem o seu registro próprio. Em suma, o tema 327 da TNU diz que o emprego rural do cônjuge serve como início de prova material de segurado especial. No caso específico, vai beneficiar notadamente as mulheres. Portanto, seguradas especiais. O tema ficou assim. Leiam comigo. Constitui início de prova material do exercício de atividade rural a documentação em nome do cônjuge ou companheiro que o qualifica como empregado rural para fins de concessão de benefício previdenciário na condição de segurado especial. Aquela pessoa que trabalha no meio rural. Eu fiz um resumo do caso. Estou disponibilizando na forma de carrossel lá no Instagram. Vocês podem acessar tudo isso por meio dos links que estão na descrição do vídeo ou dependendo da rede social que você estiver vendo esse vídeo, está fixado o link na bio do meu perfil. Basta clicar, corre lá em nosso blog e acesse essa importante decisão. O que achou de tudo isso? Repercuta aí nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. Clica em seguir ou clica em inscrever-se. Deixa o coraçãozinho. Clica também no joinha, nessa mãozinha que está assim e compartilha essa informação em suas redes sociais, grupos de WhatsApp para informarmos e por consequência ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo no meu próximo vídeo. E aí 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 E aí